Oi, olha eu aqui de novo com dinâmica novíssima, especial pra te ensinar que vai fazer com que a turma participe de maneira assim bem animada da brincadeira e ao mesmo tempo aprenda uma lição preciosa que essa é a mais importante de tudo. E o nome da dinâmica é a dinâmica do silêncio, tá preparado? Pega aí o bloquinho de anotações enquanto eu coloco a vinheta, gente, a vinheta é assim ó, vá pit vupt, tá? Então, corre, valendo! Pronto, pronto, pronto! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Rúbia Betânia e já aproveita para se inscrever com ativação do sino, já aperta aí o like, tá? Porque você assiste o vídeo, termina o vídeo, você esquece o meu joinha, não faça isso, por favor, por favor. E olha, você pode dar apoio para o canal fazendo isso e não paga nada, é tudo de graça, tá? E não deixe terminar esse vídeo, passar esse vídeo sem deixar um comentário, nem que seja pequenininho, tá? Sobre a dinâmica do silêncio, que tem uma aplicação bíblica bem interessante e cujo objetivo é fazer a turma compreender que Deus fala com a gente de diversas formas e até, até no silêncio. Então, você e eu que já somos aí crente velho, né? Já sabemos disso, certo? Pois é! Então, a turminha nova precisa aprender isso também. Vamos lá anotar o material. Um celular com música cristã, né? Ou então com uma mensagem bíblica ou até mesmo uma ministração, alguém ministrando ou pregando, tá? Folhas de papel, canetas, um brinde ou presentinho para o vencedor da brincadeira e um pacote de pirulitos. Anotou aí? Falei rápido, né, gente? Mas tá bom, olha, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou colocar tudo legendado aqui na tela para você, no final. Não, eu vou colocar no final, eu vou colocar aí agora, agora logo. Vem, legenda, vem, 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 legenda. Você vai dividir a classe em três equipes e você vai pedir para que eles se retirem da sala por um minuto. Um minutinho. E nesse um minuto, você vai colocar a pregação ou o louvor para ser ouvido no celular em volume bem baixinho mesmo. E vai esconder esse celular. Mas, gente, olha, tem que esconder no local da sala que não seja tão óbvio assim eles encontrarem. Ou seja, dificulte mesmo esse esconderijo. Aí, você chama todos de volta e diz que eles procurem um celular, mas só vão conseguir encontrar esse celular se eles procurarem em silêncio. Pegou o mistério? Pegou? Todos vão procurar e quem encontrar será o vencedor e vai receber o seu presentinho. Calma, 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 que ainda não termina aí a brincadeira. Em seguida, cada grupo vai receber papel e caneta e vai procurar em silêncio textos bíblicos sobre a voz de Deus ou de Jesus falando com pessoas. E vai escrever no papel, sem esquecer das referências bíblicas. Estipule aí um tempo para eles fazerem essa tarefa. Pode ser de uns 10, no máximo 15 minutos. E a equipe que achar o maior número de versículos será a equipe vencedora. E para essa equipe você vai distribuir os pirulitos. E vou colocar algumas observações sobre isso. Mas, primeiro, vamos para a aplicação espiritual. Você pede a todos o silêncio e recita João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Explique que alguns judeus rodearam Jesus no templo para perguntarem se Jesus era Jesus mesmo. Se ele era mesmo ali o enviado de Deus. Foi quando Jesus respondeu o versículo que foi lido nesse momento. Na realidade, eles não queriam, os judeus, não queriam ouvir Jesus. Não queriam saber o que Jesus tinha para dizer, na verdade. Eles estavam se entramando algo para aprender ou até mesmo apedrejar Jesus. O coração deles já era mau. Imagine suas intenções. Como naquele tempo existiam muitos rebanhos de ovelhas, Jesus comparou os seus ouvintes ou os seus fiéis seguidores com as ovelhas. Sabe por quê? Porque as ovelhinhas não reconhecem a voz de estranhos. Só atendem a voz do seu guia, que é o pastor, que está sempre ali cuidando delas com muito carinho o tempo todo. Quando o pastor fala, as ovelhas ficam em silêncio e atendem a tudo o que lhes é mandado fazer. Porque elas sabem que é para o bem delas. Tem pessoas que falam tudo, todo o seu problema para todo mundo. E com isso acabam trazendo, fazendo daquele problema um problema bem maior. Mas quando ficamos em silêncio, na hora de uma situação qualquer e confiamos em Jesus, Ele fala dentro de nós e nos orienta como devemos fazer. Quem é que já ouviu Jesus falar no seu coração na hora de algo ser resolvido e obedeceu a voz de Jesus e as coisas terminaram bem? Olha, nesse momento, você dá um tempinho para alguém se expressar. Ou então, conte algum testemunho seu, de você mesmo. E que lindo ensino para a nossa alma. O que você achou? O que você achou? Comenta aqui embaixo, tá bom? E agora eu vou deixar algumas observações sobre a dinâmica do silêncio. O presentinho para o vencedor que achou o celular pode ser algo assim simples, tá? Como, por exemplo, um estojo de canetas, pode ser também um boné, uma barrinha de chocolate. Então, aqueles fonezinhos de ouvido, coisas que sirvam tanto para meninos quanto para meninas. Tá bom? Compreendido? Uma outra observação que eu quero deixar aqui para você é, a distribuição dos pirulitos pode ser bem no finalzinho mesmo da reunião. Porque pode ser, né, que algum deles queira já tirar o plásticozinho para colocar o pirulito na boca. E isso não é muito legal, não. No meio ali em que você está dando a sua aula, não fica muito bem, tá? Então, você pode fazer isso, porque ao contrário, vai tirar o foco do objetivo, tá? Caso você não ache que pirulito seja legal, você pode optar por outras coisas, valinhas, pedacinhos de bolo, sim, pãozinho doce também está valendo. O que for mais fácil e mais prático para você. E a minha última observação aqui é que você coloque bíblias à disposição para que eles procurem os versículos. Ou então, que você permita que eles usem os celulares deles para que achem aqueles versículos, né, na hora ali da competição. Para quem achar mais versículos bíblicos. Para que a sua equipe seja vencedora. Ok, pessoal? Obrigada por ficarem até o final. Alguma dúvida, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Tá bom? Olha, beijinho e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto